Oi gente, tudo bem? Tô aqui de volta hoje pra mais um vídeo. Hoje eu trago pra vocês a primeira impressão sobre esses produtos aqui da L'Oreal, que é da linha Absolute Repair Molecular, tá? A linha Absolute Repair da L'Oreal trouxe mais essa nova linha aqui, tá? Que é a linha Molecular, que é uma linha que promete reparar danos de dois anos na primeira aplicação. Então ela vai recuperar o cabelo, ela vai fortalecer, vai tratar o seu cabelo em casa. Como é um lançamento, eu decidi trazer pra vocês a minha primeira impressão, né? Pra vocês verem como é um lançamento e já lançou aí no Brasil. Geralmente lançam, né? Primeiro na Europa, nos Estados Unidos, depois lançam no Brasil. Mas essa linha foi uma linha que lançou mundialmente, praticamente junto. Então eu decidi trazer um vídeo de primeiras impressões pra vocês verem como ficou meu cabelo, pra vocês verem pra vocês verem o resultado, né? Pra gente conversar um pouquinho, caso alguém queira decidir comprar. Quando é uma linha que é lançada aqui primeiro, né? E depois de um tempo lança no Brasil, eu geralmente eu testo umas quatro vezes pra poder trazer uma resenha mais completa, né? Mas como eu falei, é uma linha que lançou no mesmo dia praticamente mundialmente, tá? Então eu vim trazer pra vocês as primeiras impressões, pra vocês verem como vai ficar, pra vocês verem se realmente vale a pena. Eu já lavei meu cabelo com shampoo, vou mostrar pra vocês a consistência do shampoo, tá? É um shampoo muito cheiroso, tá? A linha tem um cheiro assim muito boa, tá? O shampoo ele é assim, ó, bem cremoso, tá? Bem branquinho. A fragrância dessa linha é uma coisa à parte, tá? Ela tem uma fragrância muito gostosa, uma fragrância elegante, sofisticada. Tem uma fragrância assim um pouco amadeirada, né? Uma fragrância amadeirada ou de um toque adocicado. Ele é um shampoo pra cabelos danificados. Ele repara a estrutura macromolecular do fio, promovendo força e nutrição ao cabelo. O shampoo, ele não, no meu cabelo, tá? Eu não achei um shampoo muito desembaraçante. Olha aqui meu cabelo. Ele tá muito embaraçado, né? Eu falo isso num cabelo crespo. Uma raiz muito alta que eu preciso fazer uma progressiva no meu cabelo. Então a raiz tá muito alta, olha aqui. Então ele não é um shampoo que ele deixou meu cabelo desembaraçado. Ele é um shampoo que deixou meu cabelo, mas é um pouco rígido e não desembaraçou meu cabelo assim bem. Então não achei ele um shampoo muito nutritivo, tá? Um shampoo que desembaraça os fios no meu cabelo, tá? Apesar dele ser um shampoo bem cremoso, ele não desembaraça, tá? Eu não achei que ele desembaraçou meu cabelo. Aqui atrás meu cabelo tá um ninho, tá? Mas é isso aí, né? O que importa é realmente o tratamento que ele vai dar nos nossos fios. Eu vou tá aplicando com vocês o serum, tá? Esse aqui é o serum da linha. Ele é um serum de tratamento pra cabelos danificados, restaura a força, flexibilidade e movimento dos fios. Ele foi inspirado nos seros ultrapotentes pra pele e ele penetra profundamente na fibra capilar pra reconstruir a estrutura molecular do fio. A linha toda tem uma tecnologia que permite a decomposição dos peptides e os componentes fundamentais que são injetados diretamente na fibra capilar. Esse serum aqui, ele é ideal pra toda a estrutura de cabelos danificados. Colorido, descolorido, danificados, com alisamento. É pra todo cabelo que está danificado, tá? Independente se você usar química ou não. Pra usar o serum, né? Eu tô aqui com o cabelo partido no meio, parecendo uma maria chiquinha. E pra você utilizar o serum, a marca pede pra você dividir seu cabelo no meio, usar de dois a três pumps de cada lado e deixar agir por um a dois minutos. Ó, vou passar dois pumps por enquanto do comprimento das pontas, tá? Eu vou passar mais um pump desse lado aqui. O cabelo tava muito rígido por conta do shampoo embaraçado. Ó, o serum, ele desembaraçou, tá? Só com os dedos. A consistência do serum, ele parece um gel, tá? Mas ele é bem líquido, ele é líquido, mas ele tem um... parece um gelzinho. Eu vou passar três pumps. A consistência dele, tá? Ele é bem líquido, mas ele tem uma consistência de um gelzinho bem líquido. Olha, eu passei o serum. Eu gostei muito de como ele deixou o meu cabelo, tá? Ele desembaraçou o meu cabelo. Ele, por ser em gel, ele tem o poder de desembaraçar e dar maciez, tá? Geralmente, quando o produto tem gel, assim, ainda mais que é bem líquido, ele tem... Ele deixa um pouco o cabelo, assim, um pouco mais rígido, né? E ele não. Ele deixou macio, desembaraçou o meu cabelo. O shampoo deixou o meu cabelo muito embaraçado, tá? E ele, ó, desembaraçou o meu cabelo. Não passei pente, não passei nada, tá? Só realmente apliquei. Agora eu vou deixar dois minutos, que a marca pede pra deixar de um a dois minutos. Eu vou deixar dois minutos, depois eu enxago o meu cabelo, tá? E esse aqui é o resultado. O serum, depois que eu enxaguei, tá? O meu cabelo, ele tá macio, tá? Ele não dá aquela maciez. Uau, que maciez, né? Mas você vê o cabelo já brilhoso, o cabelo tá desembaraçado. Sente o seu cabelo mais denso, tá? Eu sinto o meu cabelo mais denso, um pouco. Eu sinto o meu cabelo macio. Ele não derrete o cabelo, tá? Ele é um serum em gel líquido, tá? Mas ele dá uma maciez no cabelo. Deixa o cabelo macio, desembaraçado. Eu sinto o meu cabelo mais denso. Meu cabelo com mais brilho, tá? Gostei bastante do resultado do serum, tá? Agora, vamos lá. Máscara Levin, que ela é uma máscara Levin pra cabelos danificados. Proporciona restauração profunda, enquanto restaura a fibra capilar. Algumas marcas que têm esse tipo de tratamento, né? Que eu acredito que essas marcas, a Vela Ultimate Repair e a L'Oreal Absolute Repair Molecular, foram inspirados no produto, né? Que também é uma máscara Levin da K18, tá? Eu já tenho um vídeo de resenha falando da K18 e essas linhas, né? Eu acho que viu o estouro, né? O tratamento que esse K18 dá no cabelo. E eles resolveram lançar esses produtos aqui também, tá? Que são máscaras sem enxágue. Essa máscara Levin, ela tem a proteção térmica de 230 graus. Porque é uma máscara que você não vai tirar do cabelo, tá? Você vai passar e depois você vai finalizar da forma com que você costuma finalizar. Ou escovando ou deixando ele secar natural e você finaliza como você quiser. A marca fala que ela possui uma textura leve. Peleta instantaneamente nos fios, restaulando força e movimento. Também indicado para todas as texturas de cabelos danificados. A tecnologia da linha completa são peptídeos e aminoácidos. Os peptídeos, eles estão em estrutura, formadas com base na ligação entre duas ou mais moléculas aminoácidos. Os peptídeos, eles agem na perda do volume e no preenchimento. O cabelo fica leve, suave, com aspecto saudável e muito brilho. A marca fala para você aplicar no seu cabelo seco com uma toalha, desembaraçar, dividir o cabelo no meio e aplicar de um a dois pumps para cada lado do cabelo. Então, vamos lá para a aplicação. Primeiro eu vou aplicar um pump e se precisar, vou aplicar outro pump. A máscara é assim, tá? Bem branquinha, bem cremosa, consistente, tá? Ela é uma máscara consistente e muito cheirosa, tá? Toda linha tem a mesma fragrância. Eu vou aplicar agora desse lado do meu cabelo. Apliquei a máscara ali no meu cabelo. Olha, o cabelo tá bem macio, tá? Olha, pra vocês verem, o meu cabelo ele tá com a raiz gigante, né? Gritando, pedindo uma progressiva aqui, né? Mas o cabelo tá muito macio, tá? Cheiroso. Essa linha tem uma fragrância muito gostosa. Eu vou lá escovar meu cabelo, tá? Eu vou finalizar, como eu sempre faço de costume. Depois eu volto pra falar as minhas conclusões finais e pra vocês verem o resultado do meu cabelo finalizado com fonte de calor. Finalizar meu cabelo com a chapinha, porque às vezes eu gosto de mostrar pra vocês o resultado do meu cabelo escovado somente, né? Com a escova, sem passar chapinha. Pra vocês verem o resultado. O cabelo tá macio, leve, com brilho, com balanço, movimento, o que a marca promete. Repara o cabelo, deixa o cabelo com balanço, movimento, brilho, suavidade. E tudo isso eu sinto no meu cabelo, tá? Meu cabelo tá com mais volume, meu cabelo tá mais encorpado. Gostei bastante, tá? Vim aqui só pra vocês verem mesmo o resultado do meu cabelo, ó. Antes de passar a chapinha, tá? Cabelo com movimento, com balanço, tá? Tá perfeito. Agora eu vou lá finalizar com a chapinha. Gente, já finalizei o meu cabelo, tá? Com fonte de calor. E vocês podem ver o resultado do cabelo finalizado com chapinha, tá? O cabelo tá muito leve, muito, muito macio. Meu cabelo tá com mais volume, tá? Meu cabelo tá mais cheio, tá com mais volume, né? Deixa o cabelo com mais densidade. Gostei muito dessa linha, tá? Eu achei muito boa. A minha primeira impressão foi muito boa, né? Geralmente a primeira impressão é a que fica. E essa daqui foi uma primeira impressão muito boa. Gostei muito do tratamento, tá? Dos três, o shampoo, ele deixou o meu cabelo rígido e embaraçado, tá? Mas a gente sabe que quando você compra uma linha, né? Que é de tratamento, cada um tem o seu papel, né? Então eu usei o shampoo, né? Vou continuar usando com toda a linha. Como vocês viram, né? O shampoo deixou o meu cabelo embaraçado. Em seguida, né? Eu passei o serum e o serum ele já desembaraçou. Ela não é aquela linha que dá aquela maleabilidade no cabelo, deixa o cabelo extremamente derretido, não. Você sente mesmo conforme você vai enxaguando, usando e fazendo a sua finalização. A máscara, ele vem. Na hora que você vai passando, você vai sentindo a maciez no seu cabelo, tá? Mas também não é uma máscara que derrete os fios, tá? E essa máscara você não enxágua. Ela permanece no cabelo, tá? Então eu gostei, tá? O resultado do cabelo tá aqui, né? Pra vocês verem. Pra vocês verem como que ficou o cabelo, né? Esse aqui é o resultado. Meu cabelo tá super macio, leve. A textura do meu fio tá diferente. Aquela textura de cabelo tratado. Parece que eu fiz uma sequência de tratamento. Ela dá embelezamento aos fios. Eu gostei muito mesmo. Vou usar com mais frequência essa linha, né? E vou trazer aqui pra vocês, né? Mostrando o tratamento. Vou usar mais umas quatro vezes, cinco vezes, né? E vou trazer pra vocês o tratamento que deu no meu cabelo. Se realmente meu cabelo ficou mais recuperado. Se essa linha cumpre tudo que ela promete, tá? Vou fazer também uma comparação entre essa linha aqui e o K18, tá? Pra vocês verem o resultado do meu cabelo. Pra ver qual lado que fica melhor. Pra vocês verem a comparação dos dois produtos, tá? A fragrância dela é muito boa. O cabelo fica cheiroso. Muito boa mesmo. Essa linha no meu cabelo me deu um efeito de hidro reconstrução. Como vocês sabem, né? Eu finalizo, né? O meu cabelo com fonte de calor. Escovo, passo chapinha. Mas caso você, né? Tenha o cabelo... Use o cabelo natural, cacheado. Finalize de uma outra forma. Não com fonte de calor. A Quirol Moreira também fez, né? Um vídeo também de primeiras impressões dessa linha. E o cabelo dela, ela usa de forma diferente do meu. O cabelo dela é cacheado e ela deixa natural. Ela não usa fonte de calor. Então, se caso vocês tenham, né? Esse tipo de cabelo, vocês podem ir lá no canal dela. Ver o resultado que ficou no cabelo dela. Pra vocês também saberem como que fica. O cabelo natural, cacheado, né? Que não é finalizado com fonte de calor, tá bom? Vou deixar o link do vídeo dela, tá? Na descrição do meu vídeo. Eu não passei óleo no meu cabelo. Realmente, eu acho que nem precisa, tá? Mas como eu gosto de um óleo. Esse óleo aqui do Oribe, da linha Gold Luce. Só um pouquinho assim que eu vou passar. Só pra dar aquele... Aquela finalização. Como vocês sabem, eu gosto de finalizar o meu cabelo com óleo. Eu acho que dá uma diferenciada aí no tratamento. Eu deixo o cabelo mais brilho, mais bonito, né? Finaliza mesmo o tratamento, tá? Então, gente, é isso, tá? Esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês me falam aí nos comentários, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!